Essa aqui é a Cachoeira de Santana No município de São Carlos, São Paulo Ela fica praticamente dentro da cidade de São Carlos Anda pouco para se chegar até aqui É um ponto turístico, é onde as pessoas tomam banho Hoje não, porque hoje está um dia frio, está um dia até churroso As pessoas não... Estão presentes aqui, mas pela imagem pode-se perceber Que é um local tranquilo Com uma vegetação nativa ainda muito bem preservada Hoje é 26 de dezembro de 2018 Eu sou o professor Romilson Queiroz Vim aqui fazer esse registro Dessa Cachoeira de Santana No município de São Carlos Estado de São Paulo A Cachoeira de Santana 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 A Cachoeira de Santana